Olá queridas e queridos tudo bem com vocês hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo primeiramente eu queria pedir desculpa porque eu fiquei quatro sábados sem postar nada aqui no canal sim gente queria pedir mil desculpas pra vocês porque como eu alguém me acompanha nas redes sociais sabe que eu saí de férias então estava aproveitando ao máximo as minhas férias aí eu não me organizei e não postei nada no canal mas pra compensar tudo isso eu vou fazer uma semana de vídeo todo dia sim gente vou fazer uma semana começando hoje então vocês vão ver a semana inteira aqui no canal a semana inteira vocês podem vir aqui que vai ter vídeo novo então para compensar todos esses dias aí que vocês ficaram sem nada aqui no canal então vai ter vídeo sim todo dia essa semana então começando por hoje tá eu espero muito que vocês assim ó me acompanhe me animem para até domingo ter vídeo que novo no canal tá então gente vamos lá de muito 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 like em todos os vídeos sabe que vai pressão não me animo e faço um veda quem sabe né então vamos lá começando com hoje tá então eu tô super empolgada espero que corra tudo bem eu vai ter vídeo de desafio vai ter vídeo de faça você mesmo então vai ser vários temas vai ter vídeo de bate papo contando a viagem é que eu tenho muita gente curiosa vai ter vários assuntos aqui por durante essa semana tá então eu espero vocês até domingo aqui no canal e o vídeo de hoje vamos conversar assim ó abrindo a semana de vídeo com 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 uma tag pessoal a tag de hoje chama nunca mais eu vi essa pegue a gente eu não lembro no canal de quem que eu vi essa pegue mas se eu lembrar eu deixo o nome da pessoa aqui embaixo no vídeo que eu vi da pessoa mas eu não lembro no canal de quem gente que eu assisto tanta mais tanta gente aí eu assisti essa daqui achei muito legal e resolvi gravar para vocês tá e ela é composta por 10 perguntas vamos lá número 1 nunca mais comer chocolate ou nunca mais ir ao cinema essa é fácil nunca mais ir ao cinema que nunca mais comer chocolate é meio difícil né gente então nunca mais ir ao cinema 2 nunca mais assistir tv ou nunca mais assistir youtube nunca mais assistir tv gente que o youtube até a novela que eu perdi tipo ontem eu consigo assistir no youtube então com certeza nunca mais assistir tv 3 nunca mais usar instagram ou nunca mais usar snapchat gente eu pra ser sincera se eu tô viciada em snapchat mas eu também sou muito viciada em instagram mas eu prefiro ficar sem o snap do que sem instagram ou não não prefiro ficar sem instagram vai prefiro snapchat 4 nunca mais brincar de bonecas ou nunca mais gravar vídeos nunca mais brincar de boneca gente apesar que tipo eu amo muito barbie boneca não mas sei lá eu prefiro gravar vídeo do que brincar de boneca 5 nunca mais tomar sorvete ou nunca mais viajar nunca mais tomar sorvete eternamente viajar então com certeza viajar 6 nunca mais jogar videogame ou nunca mais usar celular gente tem duas coisas que eu gosto mas eu prefiro nunca mais jogar videogame porque no celular tem muitos e muitos jogos né então eu prefiro nunca mais jogar videogame 7 nunca mais ir à praia ou nunca mais ir no parque de diversões nunca mais ir à praia eu não gosto de praia já comentei com vocês em vários vídeos isso eu odeio praia então com certeza parque de diversões oito nunca mais escutar kate perry ou nunca mais escutar taylor swift nunca mais escutar taylor eu gosto muito de kate perry a love kate perry então com certeza kate perry 9 nunca mais ter dia ou nunca mais ter noite nunca mais ter dia ainda mais se for dia de calor então eu prefiro à noite tá muito 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 a noite 10 nunca mais andar de bicicleta ou nunca mais andar de patins nunca mais andar de patins eu não sei andar de patins então eu prefiro nunca mais andar sem saber andar então eu prefiro muito mais andar de bicicleta então foi essa pessoal a tag de hoje uma tag bem curtinha mas assim como eu falei pra vocês é mais explicando meu sumiço tal e contando essa novidade pra vocês que a gente vai ter uma semana de maratonas de vídeo aqui no canal e eu conto com a presença de todos vocês aqui e outra coisa que eu queria ver se vocês perceberam aí nos vídeos anteriores que agora o canal tem uma vinheta ae gente eu fiquei super animada eu fiz com o bruno se vocês quiserem eu posso deixar o contato dele aqui embaixo para vocês entrarem em contato com ele gente ele é super bacana tipo eu enchi muito 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 o saco dele sabe e ele é uma pessoa maravilhosa ele captou tudo assim que eu queria sabe então ótimo profissional e o preço dele melhor ainda gente como vocês podem ver a gente tem uma vinheta e um encerramento que é uma coisa que queria há muito 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 tempo eu sei que meu canal assim não é um canal profissional mas gente quanto mais assim mais fofinho fica o canal tudo fica bem mais bonitinho né gente e eu gosto dessas coisas assim sabe esses efeitos diferentes eu acho que dá todo um arce mais elegante para o canal aí eu falei ah eu quero uma vinheta dessa e um encerramento até que eu achei o contato do bruno nesses nesses como eu posso falar pra vocês nesses grupos de blogueiras que existe no face sabe eu achei uma menina lá escrevendo sobre que ela tinha feito com ele aí eu cliquei no link e falei ah vou atrás desse cara eu troquei vários 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 e meios enchi vários sacos dele mas aí eu gostei muito do trabalho dele então lembrando que eu vou deixar o contato dele aqui embaixo pra vocês tá e gente o que vocês acharam vocês gostaram eu tô apaixonada sério gente por tudo que eu queria sabe uma vinheta encerramento pra ficar uma coisa mais fofinha mas eu espero muito que vocês tenham gostado e espero muito que vocês estejam durante essa semana toda comigo que eu vou adorar ter vocês aqui me acompanhando eu só não vou falar a hora pessoal dos vídeos pode ser que um vídeo eu publique mais cedo pode ser que eu publique um pouco mais tarde mas eu vou tá deixando tudo nas redes sociais pra vocês tá então se você não me acompanha nas redes sociais tá todas aqui embaixo no final do meu vídeo tem tudo gente pra vocês me acompanhar e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo então eu espero muito que vocês tenham gostado de todas essas novidades de vinheta encerramento de uma semana de vídeo e também mil desculpas por não ter postado esses quatro sábados vídeo mas eu vou compensar vocês então eu espero vocês aqui durante essa semana toda comigo tá um big beijo espero muito que vocês tenham gostado dessa tag se você ainda não gravou no seu canal eu convido você é você aí mesmo a gravar no seu canal também porque é uma tag muito legal e bem curtinha gente nada de cá enchendo muito então é isso pessoal um big beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau e até toda essa semana Olá queridas e queridos tudo bem com vocês hoje eu tô aqui para gravar a segunda parte do meu vídeo de comprinhas e hoje é a segunda e última parte porque não tem mais nada sim gente é triste dizer isso mas é a segunda e última parte e aí eu só